Tu fez o que antes de ir pro reator, Pim? Eu saí da ADIM e fui pro reator. Mas eu fui primeiro. Vai ficar com o coração com a ECA. Veio, beleza. Ahhhhhh! Meu favorado! É o Laranja, é o Laranja, é o Laranja, é o Pim Pimenta. Tava na venta escondida, ele entrou na venta que eu... Quase que o nariz dele me esmaga. Passou o cara na minha frente, entrou na vinte e meteu essa, velho. Por que não é você metendo louco, cara? Por que eu falei que era engenheiro no primeiro round e ninguém contradizeu, mano? Tá, tá. Então beleza. Não, então volta em mim aí, velho. Vocês estão olhando muito, velho. Foda-se. Piroca, né? Que piroca. Por que você tem xingamento e caralho é coisa boa, né? Que piroca. Vamos cancelar a piroca, velho. Então, às horas da manhã, pode falar piroca, né? Não tem criança no chat. Eu sou criança, mas não tô nem aí. KKK, então pega o cartão da mãe que tá dormindo. Dá um sub aí. Vai, 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 vai. Não, brincadeira. Não faz esse tipo de coisa, não. Pede autorização pro pai e pra mãe. Mano, a caixa caiu. Mano, o cara voltou andando pra base. Ah, velho. O cara ganhou solo o jogo, mano. Que top dif. Não foi muita dif, mas foi. É ele. Pimpi, por que você não starta mais com as box na galinha enquanto faz o head com leage? Por que... É... Não sei. Don't know. Esse é o animal de teta. Vibrado. Isso, dá gosto aí, seu bosta. Aí, porra, mata o cara, caralho. Ô, porra, tá dando fair play, Jace? Animal de teta. Ah, não tem tocha não. Ó, aqui, abre a porta. Ah, que isso, cara? Mano, saiu o esqueleto, velho. Ah, velho. O cara deu flash e smite. Nossa, a réu entrou. Conectou. Conected. Conected. Olha aqui. Vai, vai, Jarvan. Seu desgraçado. Ruim. Cada pessoal. O meu amigo levou o chifre ontem. O nome dele é Victor. Tem como você xingar ele? Cara, xingar eu não vou xingar, porque não é do meu fetil sair xingando pessoas que eu não conheço, tá ligado? Mas eu vou tocar uma música pra ele, velho. Ale. Por que eu moro com meus pais? Por que, caralho? Eu tenho 23 anos, porra. Esse lance de ficar morando com pai e mãe não é pra mim, não, velho. Um homem de verdade tem que sair de casa cedo. Saí da casa dos meus pais e vim morar com meus avós, velho. Vocês estão entendendo? Oh, meu Deus. É o pijas e é o pimpas. Oh, yeah, bro. Oh, yeah. É o pimpas. Pimpa impressão minha ou você era tóxico e burro e agora inteligente e humilde. Continuo tóxico e burro. A única diferença que eu me faço de good guy é inteligente, né, velho? Funda o meu game pra você ver se eu não te xingo até a quinta geração. Brinks. Que filho de uma puta! Você é burro, você come merda! Aí você fala... Pimpa, você tá chupando, coisas acontecem. Só que esse mesmo desgraçado, vendo o cara jogar o jogo, ele fica digitando, digitando. Aí você fala, o cara é bom, ele digita. Não! Ele não presta atenção no jogo. Se explodir nele, eu vou rir muito, velho. Nem fudendo, velho. Nem fudendo, mano. É LKZ From Brasil, mano. Não, 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 não! 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 Ah! Mano, ele me deu um socão, velho. Pimenta From Brasil. Opa, bateu no cara e agora colou do lado dele. Quem bate a punha é quem esquece não. Quem bate a punha é quem esquece não. Eu também, eu também. Ai, caralho, tá valendo. Forçaram o start. Pô, eu fui pegar uma água. Desculpa aí, meu filho. Não, tá tudo bem, tá tudo bem, galera. Deus tá vendo isso, tá? Não devo, não tremo. Minha amiga Cindy vai fazer aniversário. Você pode mandar um feliz aniversário pro Clipar. Feliz aniversário, Cindy. Muita saúde, muita felicidade. Certo? Que você possa, nesse dia maravilhoso, escorregar um silvizão depois. E é isso, um salve. É a Pim Pimenta From Brasil. Me trolei, me matei. Aí é foda. É, Pim, se eu dou na terceira encontro, tu vai um urfe. Não, mas eu te agradeço pra caralho, porque tu vai ter que pago a minha janta hoje e amanhã. Eu pedi outro sushizinho. Imagina, mano, tu me tromba, porque eu quero te gerar a vida. Eu vim por só aquele cara que lançou dois já conseguido pra 100 likes. Eu não vou falar caralho, mano. Porra, mano. Vem cá, que eu vou te dar um boquete, então. Pricks. Oi, Pim Pimenta. Oi. Sou um grande fado. O Yoda manda um abraço pro Yoda pra mim. Abraço, Yoda. Não, não é possível isso, velho. Vocês viram que mentiram o quê dele, velho? O bagulho faz curva, velho. Tg. Ah, não, mano. Um card dando no barão, velho. E você não ajuda a controlar objetivo. Toma multi e depois bloque. Vai se foder, velho. Poucas. O cara joga de Zed mid. O que quer falar? Alguns momentos depois. Tanque do Ai, da Ali Ai. Obrigado pelo ganho, meu parceiro. Acho que você era o Zedão da última aí. Meu parceiro, não me leve a mal. Mas você, porra, chatão, tá ligado? Não que você é chato, tá ligado? Muito pelo contrário. Você, com certeza, é um cara maravilhoso. Um cara sangue bom. Um cara sensacional. Muito obrigado pelo ganho, meu parceiro. Tamo junto. É isso aí, mano. Esses caras monohira aí, monochaco. Puta pistola. Mas depois, mano, se junta aí, toma uma cerveja. Fica bêbado e se quebra no soco até morrer. Mas tá tudo certo. Eu tenho feito exercícios? Com certeza, meu parceiro. Eu tô no meio da gema. Ai. Ai. Ah, velho. Ah, mano. Ai, sai, porra, do mid. Tô a jogar, cara. Perdei minha voz jogando esse jogo, mano. Uma vez fui numa churrascaria e comi só linguiça. No final, eu não aguentei e rumitei no pau do garçom. Caramba, hein. Isso. Depoimento. Mano, esse cara tá agitado. Caramba, Zeraf. Parece até pro player. Mano, o cara, ele flechou depois que eu dei garra do espreitador. Nossa, vou dormir. Foda-se esses caras. Vocês são muito cansados. Abraço. Nossa, vou dormir, guys. Estremei, velho. 11 horas hoje, mano. Tô o tronho do brulho. Esse jogo já tá me irritando, já. Minha sanidade mental já foi pro lixo. É foda-se. Pegamos o Challenger. Mano, tá mais difícil jogar no Messi do que no Challenger, velho. Tchau, tchau, tchau.